Kika, 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 kika No baile de favela elas tão tudo taradinha No baile de favela elas tão tudo taradinha Ela não tem os olhos verdes, o cabelo é preto A camisa dela é curtinha, no sorriso é o aparelho E quando eu te pegar eu vou fazer assim Só no grelin, só no grelin Só no grelin, só no grelin Pra menina da Marconi, uma dan que lança assim Pra menina do Elipa, uma dan que lança assim Só no grelinho, 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 no g Nós é o bicho, nós é o bicho, putaria por menor, tá ligado que é lixo Nós é o bicho, nós é o bicho, putaria pro nosso bonde, tá ligado que é lixo Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi, o bonde todo te pegou, piranha Não menti pra ti, não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi, o bonde todo te Você pegou piranha Não mentir pra mim Vou estourar sua bucetinha Vou estourar sua bucetinha Caralho me xingou hein Vou estourar sua bucetinha Vou estourar sua bucetinha Vou estourar sua bucetinha Quica, 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 quica No baile de favela elas tão tudo taradinha No baile de favela elas tão tudo taradinha Ela não tem os olhos verdes, o cabelo é preto A camisa dela é curtinha, no sorriso é o aparelho E quando eu te pegar eu vou fazer assim Só no grelim, só no grelim, só no grelim, só no grelim, no grelim, no grelim Só no grelim, só no grelim, só no grelim, no grelim, no grelim Só no grelim, só no grelim, no grelim, no grelim, no grelim Pra menina da Marconi, uma dan que lança assim A menina do Elipa, o Madan te lança assim Só no grelinho, só no grelinho, só no grelinho, no grelinho, no grelinho Só no grelinho, no grelinho, só no grelinho, só no grelinho, no grelinho, no grelinho, no grelinho Kika, 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 kika No baile de favela elas tão tudo taradinha, taradinha, taradinha No baile de favela elas tão tudo taradinha Nós é o bicho, nós é o bicho Putaria por menor, tá ligado que é lixo Nós é o bicho, nós é o bicho Putaria pro nosso bonde, tá ligado que é lixo Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bonde todo te pegou piranha, não mente pra mim Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bonde todo te pegou piranha, não mente pra mim Vou estourar sua bucetinha, vou estourar sua bucetinha Vou estourar sua bucetinha, caralho me estive ruim Vou estourar sua bucetinha, vou estourar sua bucetinha Vou estourar sua bucetinha Oh, 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 oh Uh, 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 uh Obrigado.